Tchau! Oi meus amores, tudo bem? Que saudade que eu tava de gravar aqui pra vocês. Eu sei que eu tô sumidinha do canal, você, você, eu sei, não brinca comigo. Mas hoje eu venho trazer uma coisa que eu não trago há muito tempo, que é uma maquiagem, gente. Eu vou fazer maquiagem hoje só com produtos que veio lá da Belezoca Cosméticos, então vocês podem ver a variedade das coisas que tem lá na Belezoca, tá? Eu vou utilizar produtos da Jasmine, da Eudora, da... que mais... é... Ruby Rose. Então, vou usar muito, muito, muito produto diferente pra que vocês possam ver que uma marca pode casar assim com outra, que dá tudo ok. Tô um pouquinho diferente, tô um pouquinho diferente, cabelo tá um pouquinho diferente, tá maior. Mas eu espero que vocês gostem dessa nova versão de minha pessoa, tá? Vamos lá começar o vídeo? Para de babalar. Primeiro, eu vou começar com os olhos, gente. Eu vou prender aqui um pouquinho os cabelos atrás da orelha e vou começar com os olhos. Eu vou optar por deixar a pálpebra toda, toda, toda uniforme com essa paletinha aqui da Jasmine, que é super maneira. Eu vou estar usando esse corretivo aqui, tá em toda a minha pálpebra. É uma maquiagem super rapidinha, tá? Depois disso, eu vou estar passando o meu pó, só pra dar uma selada mesmo, bem de leve, tá? Pra dar uma selada em cima desse corretivo. Ok? E vamos para a sombra. Primeiro, a gente vai estar usando essa paletinha aqui, que é o Caminho na Areia, tá? Da Eudora. Vou pegar um pincelzinho aqui da Playboy. E vou passar esse branquinho aqui, ó. Essa cor mais clara. Em toda a minha pálpebra. Tanto na parte móvel, tanto aqui na parte de cima. Depois, com o mesmo pincelzinho, eu vou pegar esse tom mais claro, tá? Da paleta. E vou passar em todo o meu côncavo, tá, gente? Eu vou marcar, ó, o meu côncavo. Já espumando. Logo após, com a mesma paletinha, tá? Eu vou pegar esse tom mais bronzer, tá? E vou espumar só aqui nessa parte interna. Pra mim é interna, mas às vezes pra alguém pode ser externa, tá? Do olho, tá? Com movimentos circulares. Só aqui no cantinho mesmo. E subo só um pouquinho também aqui na pálpebra próxima à sobrancelha. Agora eu troquei de pincel. Vou pegar esse pincelzinho aqui, Vé de Guerra. Vou pegar o Magnifics Eyes, que é a sombra Dual Baked, tá? Que agora eu vou pegar essa partezinha aqui mais clara dele, tá? E vou depositar aqui no comecinho do meu olho com batidinhas, tá? Ela é super pigmentada, gente. De verdade, super pigmentada. E deu muito certo aqui no meu olho. Combinou, sabe? Ornou com a minha pele. Eu achei super bacana. Eu saio de cruz das almas, o cruz das almas sai de mim. Vê se você olha, do meu pequeno talvez eu tava no seu plano, sai, colega. Ô, meu pai. Ô, sofrência. Agora no meinho, eu vou pegar aqui, ó. Esse tom que é quase a cor que tá as pontinhas do meu cabelo. E vou depositar aqui no meio, bem no centro do meu olho. Misturando ele com essa primeira cor que eu coloquei aqui, tá, gente? Agora eu vou usar outro Baked, esse daqui, Power Magnético. E esse aqui, eu não falei. É o Noite Intensa. Esse que eu usei primeiro é o Noite Intensa. Esse daqui é o Power Magnético, que é um pretinho com cinzazinho. Eu vou usar o mesmo, é... O mesmo pincel, gente. E vou concentrar aqui, ó, no finalzinho. Não vou subir, tá? Somente na minha pálpebra móvel mesmo. Só pra dar uma profundidadezinha bem suave. Vou voltar com a Caminho na Areia. Com esse marrom mais forte, tá? Com o pincel mais fofudinho que vocês tiverem. E eu vou agora depositar aqui no final, por cima da preta. E agora eu vou esfumar até aqui o comecinho, tá? Vai ficar cagado? Vai ficar cagado um pouquinho. Mas depois a gente vai esfumar juntinho isso, tá? No excesso, tá? Agora a gente vai fazer o delineado. Como é o fiel escudeiro, quem é? O Durex. Eu vou usar o palitinho mesmo, tá? Eu tô usando o delineador da Eudora. Delineado, ele não vai ser um delineado dramático. Porém, ele é um delineado um pouco mais grosso, tá, gente? Então eu começo por aqui, fazendo carimbadinhas, ó. Depois aqui eu vou tirar, tá? Por que que eu quis fazer a pele depois? Porque eu ia acertar esses pequenos detalhezinhos, porque eu já sabia que eu ia precisar fazer depois, né? E aqui eu vou puxar um pouco do delineado aqui pra baixo. Que eu vou esfumar o pretinho. Vou pegar um pincelzinho da Macrylan, que também vende lá na Eudora. Eu vou usar só pra dar um tchan aqui um pouquinho do pigmento da Dylos, que tá chegando na Belezota Cosméticos, tá? E aos pouquinhos a Nath vai mostrando as novidades pra vocês. Mas é só pra dar um brilhozinho aqui no comecinho e no cantinho dos olhos, tá, gente? Só aqui no cantinho mesmo, depois que você finalizou tudo. Só pra dar aquele... Fala vidinha no canto do olho, sabe? Finalizei os olhos, vou pra pele, gente. Eu vou tá usando o primer da Ruby Rose, que eu recebi lá da Nath, tá? Eu gosto de dar uma sacudidinha. E a pele é super rapidinha, tá? É uma pele bem básica, porque o olho já tá bem pá. E eu vou colocar um bocão também, né? Então, não pode ser uma coisa também muito, muito, muito extravagante. Senão você acaba ficando uma Draculaura da vida e não é o que você quer, não é mesmo? Você quer ficar diva, bafônica. E esse diva bafônica tem que ser coisa chique, tá? Eu vou tá usando a Eudora Soul, tá? A base da Eudora Soul. Vou tá utilizando o meu pincelzinho oval, que tá chegando também. Várias novidades na Belezota, gente. Logo, logo a Nath vai tá com esses produtinhos todos. A quantidade é bem bacana, bem razoável, né? Porque base é a coisa que a gente não economiza, colega. A única coisa na maquiagem que a gente não pode economizar de jeito, maneira, é a base, tá? Então, assim, eu gosto de passar camadas. Eu não gosto de sair enchendo a cara de base. Até pra não ficar uma coisa muito superficial, porque essa base tem uma cobertura ok. É uma cobertura bem tranquila. Mas eu gosto de tá passando ela aos pouquinhos, tá? E agora vamos para a parte que eu mais gosto, que é o contorno. Contorno eu vou voltar a utilizar a paletinha da Jasmine. Eu vou tá usando um pincelzinho assim, ó, bem fininho pra marcar. Vou pegar o tom mais escuro e vou fazer pequenos riscos no meu rosto, tá? Pra esfumar logo depois. Óbvio que eu não vou ficar assim. Mas são riscos mesmo propositais, tá? Por quê? Aonde eu quero esconder, diminuir, né? Eu vou colocar essa parte aqui pra fazer um sombreado. O tom mais escuro, né? E onde eu quero iluminar, trazer pra frente, que fique mais em evidência. Eu vou clarear. Eu vou passar o iluminador. Né? Que eu também vou usar o mesmo dessa paleta. E, gente, coisa muito simples. Muito simples de fazer. Eu pego um pincelzinho, que eu já uso só pra isso mesmo. E eu vou esfumar. Sem mistério. Só pra tirar aquela marcação indesejada mesmo. Já deu já, né? Uma sugada no rosto da pessoa aqui, que a pessoa já virou outra. E pra finalizar o meu contorno, eu vou estar usando esse contorno aqui maravilhoso. Esse bronze é divino, gente. Que ele é completinho. Ele tem vários tons de marrom e tem o iluminador, tá? Eu gosto de fazer com o pincel de blush mesmo. Ou com o pincel mais fofudinho. Eu vou estar usando o pincel mais fofudinho. Esse daqui também é da Macrylan. Ele é sem numeração, tá? Mas eu gosto de usar esse tom aqui mais escuro, ó. Tá? Então eu dou batidinhas aqui. Tiro o excesso. Faço o carinho de peixe. E passo. Aonde eu passei aquele tom mais escuro, tá? Feito isso, meus amores. A gente vai pra parte da iluminação. Que eu vou usar o pó iluminador da Dahlia. E vou usar esse daqui. Esse daqui eu vou usar essa partezinha, ó. Com o dedinho mesmo. E vou colocar aqui na base central do meu nariz. Fazendo uma gotinha, né? Aqui no cantinho. Com o dedinho mesmo, gente. Eu gosto muito de usar meu dedo pra fazer essas coisas. Eu vou colocar aqui em cima desse ossinho que a gente tem aqui, ó. Do rosto, tá? E depois eu vou dar uma esfumadinha, óbvio, né? Com o outro pincel. Que é o pincel vassourinha, tá? Pra não ficar nada marcadinho mesmo. Aqui no nariz. Você pode usar o dedo também pra ajeitar. A ideia no nariz vai ficar totalmente, né? Totalmente fininho, fininho, fininho. Parecendo que é seu. Então a gente pode usar de qualquer artifício para isso. Inclusive os dedos, tá? Eu vou usar o que tá na tampa mesmo do iluminador da Dahlia. Esse iluminador aqui é Vida. Então ele dá um glow na pele. Nossa, fica maravilhoso. E um pouquinho já é suficiente, tá, gente? Não precisa tanto. Ele já dá já um up em qualquer maquiagem que você for utilizar. E é legal que você misture o iluminador. Esse daqui, o Pro, tá, gente? Não tem número. Com o contorno e o blush. O blush que eu vou estar utilizando. É... Também da... Esse não é da Belezoca. Porque eu não recebi blush ainda da Belezoca. Tá? Então é só um blush normal mesmo. Vou estar pegando, dando a batidinha. Sorrisinho sem graça. Aquele sorrisinho de rica. Só pra dizer que tem bochecha, né, gente? Então, meninas. O batom que eu escolhi pra passar nessa make é... Esse daqui é o... Bordeaux Hipnotizante, tá? Ele é um vermelho maravilhoso que eu sou apaixonada. Tá? Eu amo esse batom. Então eu vou passar aqui com o sudo do meu espelho. Então, meninas. Foi assim que ficou a nossa make de hoje. A gente vai encerrando por aqui. Não se esquece de me seguir nas redes sociais, se você ainda não é inscrita. Vai estar passando tudo aqui. E eu quero agradecer imensamente pelos 3 mil seguidores aqui no YouTube. Eu tô muito feliz. E tá crescendo uma nova velocidade muito legal. E... É isso, tá? Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!